E o inimigo que inventou, a pasta oculta E tem varão que vai correndo pra baixar Pra esconder as coisas dentro do celular Eu vou dizer para você neste momento Mas essa pasta traga relacionamento Se é coisa do cão, vou te posicionar Se a esposa pegar ela vai questionar E essa pasta é pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abre essa pasta agora nesse celular Abre essa pasta agora nesse celular Se não tem pra esconder, comece a destravar Abre essa pasta agora nesse celular Nesse celular, nesse celular Se não tem pra esconder, tu vai abrir Abrir, 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 abrir Abre essa pasta agora nesse celular A pasta oculta estraga relacionamento A pasta oculta estraga relacionamento Abre essa pasta agora nesse celular Se não tem pra esconder, então comece a destravar Ah, 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 pote-pote